O rapaz, rapaga, Bitcoin que tá, né, daquele jeito, né, daquele jeito que vai que vai, não vai, acaba no fundo, não vai pra lugar nenhum, mas a gente tá vendo algo aqui que pode realmente definir se ele vai ou não vai pra cima, se ele volta pra baixo, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer agora, o que é que não pode acontecer, a gente vai ver tudo isso muito mais logo depois da vinheta, então vai! Rapaz, então antes de qualquer coisa eu peço por favor que você dê o seu like, se inscreva no canal se tá inscrito, verifique a inscrição, ativa o sininho, todas aquelas coisas lá, ainda siga a gente nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição, tem também o nosso grupo free no Telegram, tem também o grupo VIP, caso te interesse fazer parte, 50 reais por mês, tá ali, tem tudo aqui, as informações de taxa de acerto, como é que faz pra você fazer parte do VIP, inscrição, como é que é, quanto que você, como que você ativa a bot, blá blá blá, todas essas coisas aí, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos então aqui pra cena interna, lembrando, ó, linha de tempo das análises, você pode pular o vídeo pra parte que te interessar, tá bom? Então, vamos lá pra cena interna aqui, ó, cara, Bitcoin H4, ó, segue aqui e segue respeitando muito bem o quê? Nossa querida Triple Ema de 610 períodos, né, impressionante como o Bitcoin respeita, não só Bitcoin, mas vários ativos, né, respeitam a Ema Triple de 610 períodos, e eu não descarto ainda a possibilidade de a gente ter um Oco, né, no caso um Oco-I, aqui, tá bom? Não acho nada impossível isso, tá, a gente ainda tá aí brigando dentro deste possível Oco-I, ou seja, ombro cabeça, ombro invertido, né? Lembrando que essa nossa queda, se você puxar, a gente vê que a retração de Fibonacci, ela pegou lá entre o nível 0.6 e 0.78 até agora, o que é excelente, né, conforme tá aqui, entre 0.6 e 0.78, o que é excelente, significa que a gente corrigiu basicamente até a proporção áurea de Fibo, na verdade a proporção áurea é excelente 0.5 e 0.618, mas aqui a gente tá em 0.786, que tem feito cada vez mais sentido dentro, principalmente dentro do mercado volátil, como o mercado de criptomoedas, né, então normal a gente ter correções até 0.786, beleza? E no momento ele segurou. A gente não pode perder essa faixa aqui, porque se perder a coisa fica realmente feia, tá bom? Aqui, cara, eu obviamente só vejo duas alternativas. Ou a gente encara isso daqui como uma onda 1, 2 e depois até uma onda 3 aqui, tá bom? Ou então simplesmente a gente vem, segura aqui, faz um pequeno pullback nessa região e derrete de vez, caindo pra cá. Beleza? Então é isso aí, tá bom? Ou a gente faz uma coisa ou outra, não tem como fazer diferente, né? Pode ser que suba, pode ser que caia. Pois é, pode ser que suba, pode ser que caia, não tem mais o que fazer, tá? Agora, claro que, pra gente não ficar em cima do muro, né, Entenda, se a gente conseguisse, por exemplo, romper 42 mil dólares, seria algo extremamente positivo, que poderia mandar o mercado pra cima, de fato. Aí a gente realmente poderia mostrar uma força compradora interessante, a ponto de superar 90 moco, a ponto de superar média móvel exponencial de 34 períodos, 50 períodos, 72 períodos, 200 períodos. Cara, seria realmente um pulo do gato pro Bitcoin, seria realmente a prova de que a tendência pode sim voltar a ser de alta, que tá excelente, perfeito, tá bom? Mas precisa realmente superar essa região aqui por volta de 42 mil, tá bom? Enquanto estiver abaixo disso, complicado, tendência que ele continue caindo aí, beleza? Agora a gente vem aqui pro H1, gráfico de uma hora, Mesma coisa, ó, a gente realmente tentando romper a LTB, tá? Então eu acredito, tentando romper não, tentando e testar a LTB, eu acredito num novo teste dessa LTB, por volta de 40 mil dólares aqui, né, que ela tá agora, ou se for demorar um pouco mais, a gente testaria lá em 39,800, 39,700, tá bom? Mas a gente pode muito bem vir retestar essa região, E, peraí, deixa eu só puxar um pouco mais pra direita, né, eu tenho que pegar esse costume, né, trazer a imagem um pouco mais pra direita, né? E, cara, muito provavelmente a gente pode ter algo assim também, tá? Um novo Okoy aqui, beleza? Que, bem dizer, ele tá rompendo a neckline nesse momento, né, Se for de fato um Okoy, né? E se isso daqui for de fato Okoy, olha que bonitinho. A gente pode, de fato, né, nível 1.6 de Fibo, dessa extensão espelhada de Fibo, lembrando, a expansão eu faço com base na retração, tá, pessoal? É uma expansão espelhada na retração, tá? Tem muitos erroela que aprendem com os Bamano traçar Fibo, e acham que expansão de Fibo é só aquela lá que tem um tripé, Não, não seja três pontos, né? Não seja otário, tá? No mercado tradicional, por sinal, usa-se muito mais esse nível de Fibo. Tanto é que muita gente no mercado tradicional, quando vem aprender cripto, e pega os canais de YouTube que são voltados pra trading criptomoedas, estranha, né, você usar a extensão de Fibonacci ao invés de você usar a retração, a extensão espelhada na retração. Você usa a extensão de três pontos, três pernas. Eu também. Eu já usei muito aquela, no começo eu usava ela, mas pra mim, agora, fazendo os testes aqui, eu acredito que faça mais sentido essa extensão, tá? E vamos ver o que o mercado pode fazer novamente. É aquilo que eu disse, cara. Aqui, a gente só tem também duas alternativas. Deixa eu só ver se salvei aqui. Vou salvar agora. Se não salvei... E aqui, depois eu salvo. Ó, realmente, ó, a gente só tem essas possibilidades aqui. Ou ele corrige até a LTB segura e volta a cair, é uma possibilidade. Ou a gente rompe a LTB e faz um reteste segurando e depois vem pra cima aí pegar níveis mais importantes aí, né, de expansão de Fibonacci, né, quem sabe aí testando até possivelmente 52 mil dólares ou coisa que o valha. Beleza? Mais ou menos isso daí, então, galera. Vamos ficar espertos, tá? Lembrando que, já disse aqui, se ele voltar, né, nesse caso, o gráfico de uma hora, se ele voltar pra cima de 40 mil e 500 dólares aí, realmente é algo muito positivo pro preço, tá? Um gráfico de uma hora, tá? E aí, depois, ele teria, claro, romper 42 mil, 43 mil pra seguir aí essa alta, né? Que aí a gente avisa realmente pro prazo um pouco maior que é o que a gente estudou lá no gráfico de quatro horas. Beleza? Por fim, vamos aqui, M15, né, o vídeo de hoje vai ser muito rápido, cara, nossa, vai ser realmente recordes de velocidade do vídeo. Cara, que aqui pra mim no M15, como o mercado ficou muito parado hoje, muito indeciso, é realmente no M15 que a gente pode aí decidir algumas coisas aqui interessantes, tá bom? Como assim, Daniel? Olha só. A gente pode tomar isso daqui por uma espécie de canal de referência dessa queda que fizemos até agora e nota que o mercado tá querendo realmente romper aqui os 40 mil dólares, né? Então, eu não duvido nada que se acontecer um rompimento aqui, deixa eu só pegar a legenda de preços, que se a gente romper aqui 39.600, a gente tem aí dois, ou quem sabe até quatro alvos aí pra cima em 40.700 é o primeiro alvo, depois a gente pode muito bem pegar 42.000 e depois tem mais dois alvos aí que a gente poderia alcançar, quem sabe, né? Ali, ó, 43.388 e por fim, por fim, claro, 44.760, hein? Top, legal. Tá por outro lado, se a gente perder justamente 37.000, vamos colocar assim, perder 37.000, realmente a gente vai ver uma queda bem exponencial aí do preço, né? Aqui não vale a pena o risco, porque, cara, aqui é coisa de 6% que você perde, entra com 10% do seu capital nesse trade, você vai perder 0.6, 0.7% do seu capital total se for estopado e, cara, eu acho que realmente se a gente errou um P39-600 tem chance sim de vir pra cima, tá? Tem chance de realmente angariar aí compradores o bastante pra fazer uma pequena uma pequena alta, não sei, eu ia falar uma pequena grande alta, mas não, seria só uma pequena alta mesmo, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Peço, então, seu like, se inscreva no canal se você está inscrito, verifique a inscrição se você estiver inscrito, ative o sininho, tudo mais, os seus sociais estão aqui embaixo, não tem muito mais o que falar, o mercado realmente assim, meio mais abedus, então a gente se despede hoje por aqui e, quem sabe, amanhã ele decide o lado que vai tomar ou rompe 39.500, 40.000 ou perde de vez os 37.000 e aí a gente começa uma queda, vamos ver o que vai acontecer amanhã e fica para os próximos capítulos por hoje, não vai dar para realmente tomar a decisão definitiva. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau e até amanhã. Fui.